Hoje eu vou falar sobre uma metodologia ágil para a gestão de tarefas e equipes. É uma ferramenta colaborativa que se adapta a qualquer tipo de negócio e que pode funcionar em toda a sua empresa. É um recurso que pode revolucionar o trabalho em equipe do seu negócio. Mas que ferramenta é essa, Darlan? Que metodologia é essa? Como que eu uso? É de graça? É difícil de usar? Vem comigo que você vai entender tudo sobre essa ferramenta. Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o Scrum. Já ouviu falar sobre isso? Scrum é uma metodologia, uma técnica, uma ferramenta simples para você gerenciar projetos complexos. Basicamente o Scrum tem como base uma ideia simples. Ao começar um projeto por que não fazer paradas regulares para verificar se o que está sendo feito está seguindo na direção certa? É você verificar se a forma como está sendo trabalhada dá para ser feito de uma forma mais rápida, mais produtiva, identificar quais são os obstáculos ou gargalos, enfim, isso tudo durante o processo e não somente no final da tarefa. O Scrum é uma metodologia muito usada no mundo inteiro e hoje eu vou te mostrar uma ferramenta gratuita para você conhecer e começar a utilizar na sua empresa. Então vem comigo aqui para a tela do computador que eu vou te mostrar todos os detalhes. Pessoal, a ferramenta que eu vou mostrar para vocês é o Bitrix24. Como vocês podem perceber eu já venho publicando alguns vídeos dessa ferramenta aqui no canal, mostrando como você pode utilizar o CRM da ferramenta, utilizar para fazer gestão de tarefas e projetos, gestão da sua empresa como um todo. Se você ainda não conhece nada sobre essa ferramenta, quer ter uma introdução, uma visão geral sobre ela, vou deixar um vídeo aparecendo no card e na descrição também, assim você pode fazer essa introdução a esse universo aqui do Bitrix24. Depois dá uma olhadinha, o vídeo vai ficar aqui na descrição também. Hoje eu vou falar em específico da metodologia Scrum. Eu já vou me logar na ferramenta e vou começar a mostrar essa funcionalidade para você. Se você ainda não tem uma conta é só clicar aqui em comércio grátis, você vai criar gratuitamente a sua conta, tá bom? No vídeo passado eu falei especificamente sobre o CRM, que é essa tela inicial que nós estamos vendo aqui agora. Como você faz a gestão dos seus projetos, gestão de clientes, gestão de novos negócios, dados que você vai reposicionando aqui, o negócio está em prospecção, está em desenvolvimento, está em fatura, em andamento, negócio fechado. Então você tem essa gestão dos seus projetos, dos seus clientes aqui por meio do CRM. A função de Scrum é relativamente nova aqui dentro da ferramenta. Para você acessar você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui no menu, ao invés de CRM, a gente vai selecionar a opção tarefas e projetos. O Scrum é ideal para você gerenciar tarefas e projetos dentro dos negócios. Então você colocou lá os negócios dentro do CRM, você pode colocar tarefas dentro desses projetos, desses negócios, e você pode usar a metodologia, a ferramenta do Scrum para fazer a gestão desses projetos. Assim que eu abro a tela de tarefas e projetos eu tenho uma visão geral de todas as tarefas que eu preciso fazer e aqui na na parte superior eu tenho essa opção nova que é o Scrum. Então eu vou clicar aqui para que eu possa mostrar para você em detalhes. Aqui dentro do Scrum a primeira coisa que você precisa fazer é criar um novo projeto. Então eu vou clicar aqui no botão criar e eu vou colocar algumas informações sobre esse projeto. Vou dar um nome para minha equipe aqui do Scrum. Você pode também escolher um ícone diferenciado para sua equipe, colocar um tema visual diferente. Não vou colocar essas informações, já vou avançar aqui em próximo. Nessa tela você vai escolher qual é o nível de privacidade, se é uma equipe pública, se é uma equipe privada ou se é uma equipe secreta. Aí você vai definir de acordo com as regras da sua empresa também. Eu vou colocar público, vou avançar. Nessa terceira etapa você vai definir quem são os membros da sua equipe. Então temos o membro principal, que é tipo o gerente da operação. Temos o Scrum Master, que é o cara que vai gerenciar as outras pessoas que estão dentro da equipe. Temos o Development Team, que daí é as pessoas que vão de fato fazer a tarefa e assim sucessivamente. Você pode colocar aqui quais serão as pessoas, os membros dessa equipe. Colocou aqui as informações é só avançar. Eu não vou falar detalhadamente sobre as etapas Scrum, sobre a questão dos membros, vídeos, porque eu não sou nenhum especialista nessa metodologia. Eu sei ali o básico. Então se você já tem conhecimento Scrum ou se você quer se aprofundar um pouco mais, dá uma olhadinha, tem bastante conteúdo disponível detalhadamente sobre o Scrum. Então é muito bacana essa metodologia, dá uma pesquisada, que é algo sensacional. Aqui eu vou mais te mostrar como funciona o Scrum dentro do Bitrix24. Depois de criar o seu projeto, basicamente você tem total controle sobre ele. Primeiro campo que nós temos é o Backlog, que é aqui onde você vai colocar as tarefas que precisam ser feitas. Então eu venho aqui em mais tarefa, eu vou digitar aqui algumas tarefas sobre a criação do website, por exemplo. Depois de definir as tarefas que precisam ser realizadas nesse projeto, claro que você pode adicionar tarefas posteriormente, não tem problema, você ou as pessoas da sua equipe vão selecionar as tarefas e vão trazer aqui para esse campo Sprint. O que é esse campo Sprint? É basicamente pegar uma tarefa, jogar lá no Sprint e dar um gás nessa tarefa, para finalizar ela o quanto antes e matar essa tarefa da lista de pendências. Então, basicamente, todas as pessoas visualizam quais tarefas precisam ser feitas e elas colocam isso para os Sprints. Os Sprints podem ter vários e você pode mudar o nome também. Esse Sprint 1 pode ter um nome específico. Se você quiser criar um novo Sprint, por exemplo, as pessoas vão trabalhar no desenvolvimento do layout do site, pode ser o Sprint 1. Sprint 2 pode ser relacionado à programação. Sprint 3 sobre determinado tema e assim sucessivamente. Cada Sprint pode ter tarefas específicas de acordo com o que as pessoas vão pegando e fazendo essas tarefas. E outra coisa bem legal é que cada tarefa, dentro dos Sprints, elas podem ter uma nota. Vamos imaginar que a tarefa 1 vai valer 10 pontos e a tarefa 3 vai valer 8 pontos dentro desse Sprint. Então você consegue fazer isso para depois ter uma análise, você consegue saber qual é a pontuação de cada cada tarefa, quão ela é importante para o seu projeto como um todo. Então são recursos bem legais. E aí a ferramenta também disponibiliza, além do planejamento, os Sprints ativos, Sprints concluídos. Então tem filtros bem legais para você fazer uma gestão geral mesmo do seu projeto Scrum. Se isso está parecendo um pouco complexo, não é. É uma metodologia usada mundialmente por muitas empresas. É algo que facilita muito a gestão, a otimização de tempo e gestão de equipes como um todo. É uma ferramenta muito legal. Estou mostrando aqui só algumas funcionalidades interessantes aqui para vocês. E dentro desse projeto que a gente criou temos algumas outras funcionalidades, como é o caso do Feed, que aqui você vai ter uma visão geral de tudo o que está acontecendo. Temos aqui o calendário relacionado às tarefas que estão agendadas. Olha só que massa. Temos também arquivos, que daí você pode acrescentar arquivos, criar pastas para conversar com toda a sua equipe de fato. Temos aqui o bate-papo, conversas, uma série de recursos bem legais dentro aqui da própria ferramenta. Clicando em cima de uma tarefa você também tem aqui uma visão geral. Você pode colocar listas de verificações dentro de determinada tarefa, você pode colocar lembretes, pontuação como eu comentei, adicionar participantes e tudo isso aqui já faz parte parte do universo Bitrix, todos os outros projetos, tarefas que você adiciona, você já tem toda essa possibilidade de modificação, o que é muito legal. Então dá uma olhadinha, essa aqui é uma ferramenta ideal para que as empresas possam melhorar a produtividade, para que elas possam controlar de uma maneira mais simples os projetos e as tarefas. É aplicável a qualquer tipo de empresa, seja indústria, prestação de serviços, venda de produtos, funciona para qualquer empresa. E outra coisa muito interessante é que esse recurso, essa ferramenta também funciona por meio do seu dispositivo móvel, seja Android ou iOS, você consegue controlar e gerenciar tudo na palma da sua mão. Vou deixar os links aqui na descrição para você baixar também e instalar no seu celular. E aí, curtiu essa funcionalidade do Scrum no Bitrix24? Você já conhecia o Scrum? deixe um comentário aqui porque é muito importante ouvir a sua opinião. E se você quer mais vídeos, mais funcionalidades, mais recursos sobre essa ferramenta, comenta aqui para que eu possa trazer mais vídeos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado. Se ainda não é inscrito, clica no botão inscrever-se para sempre receber os novos vídeos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.